Olá, aí está mais uma transformação de foto em desenho digital, ou como muitos chamam de caricatura digital. Se você ainda não sabe a diferença, de uma olhada no vídeo onde eu explico a diferença de desenho para caricatura. E dessa vez a vítima é a Paola Carosella. Acredito eu que todos devem conhecer, mas mesmo assim vou deixar um breve resumo de quem é. Paola Florencia Carosella é uma chefe de cozinha, empresária, escritora, e youtuber argentina, de ascendência italiana, naturalizada brasileira. É dona do restaurante Arturito e do Café Laguapa. Se quiser saber um pouco mais, basta clicar no link na descrição. Agora vou deixar vocês verem um pouco de como foi feita essa ilustração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe. Um forte abraço a todos e valeu!